Oi galera, eu sou o Pedro e eu tenho 6 anos e eu tô muito feliz de ficar aqui e hoje é o meu primeiro vídeo, tô muito ansioso. Eu gosto do meu cachorro, que o meu cachorro se chama chocolate e eu também gosto do meu videogame, eu gosto de comer chocolate, gosto da minha escola, dos meus amigos. Então galera, agora eu vou mostrar as fotos da minha família. Esse é o meu primeiro Miguel, esse sou eu, esse sou eu, esse é o meu pai e a minha mãe, e esse sou eu de novo. Agora a gente vai falar dos meus super-heróis favoritos. Então, eu gosto do Super Mario, eu gosto de dois bonequinhos. Eu não sei de qual desenho é esse, eu gosto do Pokémon, eu gosto de como treinar seu dragão, eu gosto do Jola. Eu gosto do Fragiola. Fragiola. Tá bom. Fragiola. 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 É Fragiola, filho. Então eu falei. Fragiola, de novo. Então, eu gosto do Fragiola. 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 Eu também gosto das Tartarugas Ninjas, que vai lançar um filme das Tartarugas Ninjas no cinema, que é novo. Fragiola. 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 Tantai weil linda faz isso. Sterkash Heap. Também têm livro da star Candy botão lá no episódio 4. Eu comprei pela loja. Também tenho um pôster do stressful. O episódio 4. Tem também um pôster do zaross. Esse daqui é o Stronustroopers, que eu não sei o nome, um tipo de Stronustroopers, e esse daqui é o Chewbacca, com a Millenie Falco aqui. Então, esse daqui é um negocinho que estava na minha pasta, de lição de casa, é do Star Wars, é do solo. Então, Darth Maus, T3PO, Luke Skywalker, um solo, Darth Vader contra o Luke Skywalker, eu não vou falar todos porque eles são muitos, tá? Pronto, esses são os horários, alguns heróis, tem alguns heróis que eu gosto, só que eu não tenho os bonecos. Então, galera, agora eu vou falar das minhas músicas favoritas, que é um dos meus cantores favoritos, que é Myron Fav, Bruno Mar, Run Direction, Pedro Mariano, e o canal do meu pai, que é DJ Digão. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? É porque que eu gosto de ser famoso, eu gosto que as crianças da minha escola vejam, porque que é legal dar lembranças para os meus amigos. Porque que eu gosto de sermos, porque que eu gosto de ser um dos meus amigos. Por que que eu posso ganhar alguns outrosógrafos? Até esqueci, galera, de uma coisa. Que por que que eu estou fazendo esse vídeo? E o meu videogame é do Nintendo Wii. Entendeu? Tem 404 jogos, eu vou mostrar 5. Eu vou jogar Lego Batman 2 Eu também vou jogar Lego Star Wars Eu também vou jogar Os jogos do Super Mario Os meus favoritos Então galera Tá na hora dos agradecimentos Muito obrigada por ter me ouvido Por ter assistido esse vídeo E a gente se encontra Nos outros vídeos, tá? Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho